Salve rapaziada, Tio Lima aqui com vocês pra trazer mais um vídeo Galera, me mandaram bastante essas imagens do Big Rami E aí a galera, vendo esse condicionamento aqui Eu já havia falado que os dois melhores shapes do Big Rami teria sido 2013, 2014 e 2015 Porque ele mostrou realmente um shape incrível, isso aqui foi no Brasil Pra galera que não sabe, nós brasileiros tivemos a honra de ver uma das melhores condições do Big Rami Porém, isso aqui que vocês estão vendo é muito filtro, tá galera? Ele tava muito bem sim, porém, muito desse aspecto denso aqui é filtro Então eu vou mostrar pra vocês aqui esse vídeo que também é do mesmo evento E aí vocês veem que o aspecto da pele não está tão denso quanto aparenta naquele outro vídeo lá E aí, depois que a galera viu esse vídeo aqui Me mandaram bastante me perguntando se o Big Rami não estava no mesmo condicionamento do Rony Coleman E aí eu resolvi trazer mais uma comparação do Rony Coleman Eu sei que tem alguns caras aí chatos pra caralho Que não gostam que compare o Coleman Mas meu amigo, faz uma imagem e bota no altar Se não pode fazer comparação é um Deus O que é que o cara é? Um competidor normal como qualquer outro Então nós devemos fazer comparações Sim, as mães entendam Você, fãzinho do Bodybuild que acha Não pode fazer comparação disso Não pode fazer comparação daquilo Não pode comparar um Classic com o Open Não pode... Mano, as maiores revistas de musculação Flex Magazine, Muscular Development, entre outras Comparam o Arnold com o Coleman Comparam o Steve Rives com o Arnold com o Coleman Então, quem é um barrigudinho de comentário Que vai falar que não pode no fisiculturismo? Para com esse comentário que só fica feio e chato Pra você achar que você é o pica Que determina o que pode e o que não pode Ninguém vai deixar de fazer as coisas porque você tá falando Então, todo competidor deve e será comparado com outros Até pra termos um resultado numa competição Igual a galera fala assim Ah, não dá nem pra comparar tal atleta com tal Porra, se for pro Olímpia todo mundo não vai ser comparado Ah, não dá pra comparar o Chris Bamster com não sei quem Não vai ser comparado se for pro Olímpia E se for pra um cara do passado Não vai ser comparado quando a gente for analisar os melhores da história Então não tem jeito, vai ser sempre comparado E aí aqui eu fiz essa comparação Pra mostrar pra vocês que o Big Rummy Mesmo nesse shape ele tava muito bem condicionado Quando você joga no preto e branco Aqui eu vou ter a cor, está vendo? Mas quando você joga no preto e branco Como que o aspecto da pele fica mais Mais denso Você vê um pouco mais de densidade Mas quando você pega esse aspecto de pele Compara com esse, cara É coisa de outro mundo A densidade do Coleman Big Rummy dificilmente vai chegar Principalmente se a gente for ver Que o físico dele não tá evoluindo Vamos falar assim Eu sei que o Big Rummy é um cara que pode chegar Mas é bem difícil chegar na densidade do Coleman Olha só o nível de fibra desse peitoral Olha o nível de separação e densidade desse quadríceps Do ombro Então assim O Big Rummy tava num shape muito bom Mas ainda não dá pra Olha o glúteo Então aqui se a gente fosse colocar o Big Rummy Nessa época, 2003 O Big Rummy estaria em off-season no palco Aqui o Coleman confrontou com Jay e Dexter Jackson E os caras estavam incríveis Eu até queria poder pôr uma foto aqui Que é uma foto lendária de 2003 Mas num outro vídeo eu coloco pra vocês Então se você quer ver Se inscreve no canal E aí em qualquer pose que você colocar O Coleman fica muito superior ao Big Rummy De peitoral de lado Que é a melhor pose do Big Rummy Ainda assim Duplo bíceps de costas Fica mais evidente ainda Pra o Big Rummy chegar na densidade do Coleman Ainda falta muito Olha as estriações desse posterior e glúteo Então realmente o Big Rummy Apresentou o melhor shape Em 2013 na minha opinião 2015 também foi um shape muito bom Mas pra chegar no Coleman ainda tá difícil Então é isso aí A galera que mandou Lá no direct do Instagram Tá aí a resposta pra vocês Na minha opinião O shape do Big Rummy em 2015 ainda não chegou No nível do Coleman Mas quem sabe o Big Rummy não faça uma preparação Muito louca Afinal de contas o cara tá com o Chad Nichols Talvez ele consiga o mesmo feito Que o Chad conseguiu com o Rony Coleman Então é isso aí O vídeo de agora é esse Eu espero que vocês tenham gostado E galera eu tô focando um pouco mais Em falar sobre o Bodybuilding Raiz Por dois motivos O primeiro é que tá tendo muita picuinha No Bodybuilding E o segundo motivo É que não tá tendo competições E aí a gente aproveita Pra ao invés de entrar nas picuinhas A gente fica falando um pouco mais Sobre o Bodybuilding Raiz Então se você gosta desse tipo de conteúdo Faz a sua inscrição Ativa as notificações E eu aguardo vocês no próximo vídeo Tamo junto Tchau Tchau, tchau.